Qual é o papel da conectividade na transformação digital? Bom, as empresas, transformação digital é uma realidade, é uma necessidade das empresas em vista principalmente das novas gerações que estão acostumadas a fazer tudo de forma rápida através dos seus applets, através dos seus smartphones. Nesse sentido, o que as empresas muitas vezes não se preparam é até onde essa transformação digital vai chegar. O primeiro passo é sempre colocar uma aplicação numa nuvem para que ela seja acessada de forma rápida e segura. Mas a questão é que esse público jovem vai entrar no mercado de trabalho e muito provavelmente ele não vai aceitar trabalhar da forma tradicional como trabalhamos hoje. Então essa quebra de paradigma de trazer a transformação digital para dentro da empresa é muito importante. E nesse sentido, se você não tiver uma forma segura de conexão a estas nuvens porque lá estarão seus aplicativos críticos, suas informações mais importantes a empresa não vai conseguir fazer essa guinada, não vai dar essa transformação necessária. Aí entra a CentroLink. Nós somos uma empresa de infraestrutura que tem soluções completas que conseguem conectar o ambiente da empresa, toda a rede privada da empresa e levá-los até essa nuvem. Ou melhor, trazer a nuvem para dentro da empresa. Eu acho que esse é o grande papel da conectividade nesse momento. Eu costumo dizer que não existe uma estratégia de nuvem se não houver uma estratégia de conectividade. Vocês estão falando aqui no evento, se fala-se muito de internet das coisas. Esse é o negócio que interessa a CentroLink? Com certeza. Toda empresa de telecomunicações hoje tem que ter os olhos voltados para todas as tendências. Internet das coisas é uma dessas tendências. E nesse sentido também a nossa infraestrutura está crescendo para suportar isso. Desde soluções dentro das estruturas dos clientes, dos seus sites. Por exemplo, com a nossa solução de menos Wi-Fi onde a gente consegue captar a informação desses dispositivos e integrá-los à rede corporativa da empresa podendo inclusive levar essa conexão até a nuvem também. E também com o crescimento e possibilidades de negócios num país com extensão do Brasil utilizando outros meios como broadband, provedores, ISPs locais e até mesmo redes 3G e 4G. Do ponto de vista, vocês são uma MVNO. Qual é o negócio MVNO que interessa a CentroLink? Bom, neste momento, todos os nossos investimentos em MVNO são focados em mercado corporativo, em transmissão de dados. Ou seja, nas nossas soluções de Hybrid One ou padrão, evolução para SD One nós utilizamos esta rede celular como mais uma forma de conexão de sites de clientes às redes corporativas. Essa é uma opção para o mercado MVNO? Porque nós tivemos recentemente a saída da Porto Seguro do mercado. O mercado de MVNO, ele tende a crescer no Brasil? Olha, oportunidades existem. A competição, acredito que no mundo de voz, de celular pode ser um empecilho para a entrada de outros MVNO que vão focar nesse mercado. Nós temos, neste momento, um foco bem específico e para a gente é uma oportunidade. Do ponto de vista técnico, já foi feita toda a integração da Level3 com a CentroLink? Na verdade, 100% não. Bom, este é um processo continuado de integração das redes. Eram redes muito grandes. Na América Latina, é um processo mais simples que a CentroLink não tinha presença local. Mas, nos Estados Unidos e na Europa é um processo que é continuado e bem complexo. Mas é aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil a estrutura já está unificada e disponível já para os nossos clientes.